O arquivamento em papel consome tempo e acaba com os nervos. Como organizar tudo isso? Por cliente, por projeto ou por tipo de documento? É necessário fazer cópias e arquivar cada documento várias vezes? Em pouco tempo, seu sistema de arquivamento ficará assim. O sistema de arquivamento, além de perfeito, é muito simples. Você pode digitalizar seus documentos e o DocuWear os organiza. Automaticamente. Ordenados pelo nome da empresa e projeto. E também por data. Tudo em uma velocidade vertiginosa. E com certeza, mais rápido do que o arquivamento em papel. Finalmente, você verá seu trabalho com outros olhos. E depois de conv Roman, você verá seus obtainedagens. Obrigado.